MÚSICA 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 Me desculpe, eu às vezes escorrego e acabo falando na língua blanco. É um prazer conhecer você, finalmente. Eu me chamo Bernard, mas pode me chamar de Bernie. Só a minha esposa me chama de Bernard. E só quando eu piso no tapete com o pé sujo de cocô de elefante. Como você já deve saber, eu tenho vários zoológicos, mas sempre gosto de dar umas dicas aqui em casa. Este foi o primeiro zoológico que eu abri. Me deu muito orgulho. Orgulho e alguns gatinhos, graças ao programa de reprodução de leões que realizamos nos anos 80. MÚSICA MÚSICA Era só o coitado espirrar que a dentadura dele ia parar no habitat dos leões. Por isso, você vai ter que cuidar de tudo. MÚSICA Mas não se preocupe, não vou jogar você aos leões. A chefe dos tratadores, Nancy Jones, vai te dar uma mãozinha. Ela trabalha duro e vai esperar o mesmo de você. Eu tenho certeza que vocês vão se dar bem como cães e gatos. Não, espera, como cães e lobos. Tá, você entendeu. MÚSICA 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 Mas antes de começar o trabalho de verdade, que tal conhecer melhor o zoológico aprendendo a sobrevoá-lo e visitando alguns belos animais? Vamos começar dando uma passada para ver os ursos cinzentos no habitat deles. MÚSICA Você sabia que ursos cinzentos, também conhecidos como ursos árquitos horríveis, hibernam por até sete meses no ano? MÚSICA Se bem que, com certeza, muita gente gostaria de poder fazer isso também. MÚSICA Selecione um dos ursos para abrir o painel de informações dele. MÚSICA Aqui você encontra todo tipo de informação sobre o animal. A coisa mais importante é o bem-estar geral. Você vai aprender mais sobre o bem-estar do animal quando nós formos falar dos seus objetivos. Mas, por enquanto, vamos curtir esse animal magnífico. Que tal selecionar a câmera na parte inferior do painel de informações? MÚSICA Veja, essa é uma forma fantástica de dar uma olhada de perto nos seus animais. Também é possível ver a mesma visão do animal clicando duas vezes nele. Muito bem, quando você quiser, vamos até o outro lado do zoológico para dar uma olhada nos leões. Eu marquei a localização deles para você. Pantera Leo Leo, também conhecido como leão senegalês. Os leões são os grandes felinos mais sociáveis com até 40 indivíduos em um grupo, apesar de alcateias deste tamanho serem um tanto raras. Como diz o Bernie, esse bicho é fera demais. E é justamente por isso que eu cuido do treinamento hoje em dia. Enfim, que tal começar pelos objetivos? Vamos dar uma chegadinha num hábitat vazio para ver o que precisa ser feito lá. Como você pode ver, é um espaço incrível para animais, mas falta alguma coisa. Na verdade, duas. Os javalis africanos. Por isso, eu quero que você adote dois. Para adotar animais, é preciso abrir o mercado de animais que fica na seção Troca de Animais. Aí está. Dois javalis africanos perfeitos para o nosso zoológico. Basta clicar neles e selecionar Adotar no menu lateral. Normalmente, há muitos animais para troca, mas eu esvaziei o mercado enquanto você aprende como tudo funciona. Ninguém quer que você cumpre uma dúzia de elefantes sem querer. Quando você adota um animal, ele vai automaticamente para o armazenamento de animais, onde fica até você transferi-lo para o hábitat. Inclusive, está na hora de fazer isso. Que tal mandá-los para a casa nova? Quando você solicita que um animal seja mandado para o hábitat, os zeladores vão até o centro de trocas, pegam o animal e o levam até o hábitat selecionado. Eu marquei a localização do centro de trocas, então vamos até lá para ver os zeladores em ação. Bem, como você pode ver, os zeladores não perdem tempo. Num piscar de olhos, os animais chegam ao destino. Normalmente, os animais ficam em quarentena antes de serem mandados para o hábitat, claro. Mas uma pessoa altamente confiável me disse que esses javalis africanos estão com a saúde perfeita. Muito bem, vamos finalizar o hábitat dos javalis africanos para eles ficarem confortáveis e tranquilos. Cada animal do zoológico tem suas próprias estatísticas de bem-estar geral, que é basicamente o nível de satisfação deles. O bem-estar geral é composto de quatro áreas, nutrição, saúde social, hábitat e enriquecimento. Felizmente, selecionando um animal, você abre o painel de informações sobre o bem-estar dele, que nós já vimos antes, onde é possível ver como ele está. Assim, você vai saber exatamente que áreas precisam de atenção. Não se preocupe se for muita coisa para lembrar, pois você sempre pode consultar a zoopédia para ter mais informações. Vamos começar cuidando da nutrição dos javalis africanos. Para isso, vai ser preciso providenciar um comedouro e um bebedouro. Agora, cada animal requer um tipo diferente de comedouro. No caso do javalis, é um coxo pequeno. Vamos adicionar um e uma tigela d'água. Os animais também precisam de estímulos. Vamos adicionar um lindo lamaçal para os javalis africanos se divertirem. O banho de lama conta com um enriquecimento de bem-estar, mais especificamente como enriquecimento com brinquedos. Oh, excelente! Já vi que você leva jeito! Agora, como o último colaborador teve que sair às pressas, o lugar está meio bagunçado. Tem umas coisinhas por terminar e um monte de tralha por toda parte. Mas a primeiríssima coisa a fazer é terminar o hábitat dos avestruzes que fica perto dos hipopótamos. Ah, antes de começarmos a construir o hábitat dos avestruzes, vamos pausar o jogo. É só clicar no botão do canto inferior direito da tela. Ah, agora sim! Uma pausa estratégica. Às vezes é bom pausar o jogo quando você está fazendo algo que exige concentração. Assim, você não perde o controle do zoológico enquanto cuida de outras coisas. Vamos deixar o jogo pausado enquanto construímos o hábitat dos avestruzes. Certo! A primeira tarefa aqui é adicionar um portão de tratadores antes de terminar a barreira. Todo hábitat precisa de um portão desse, senão como o pessoal vai entrar e sair? Só não se esqueça de conectar o portão ao caminho para que os tratadores possam chegar lá. Ótimo! Vamos terminar a barreira do perímetro para podermos adotar alguns avestruzes. Marquei uma área para você usar. Agora quero que você conclua o perímetro usando a barreira de tijolo. Marquei uma área para toda a maneira de transformar em portidade. Marquei uma área para a barreira de tratadores só que sim, e等一下ira o cuidado talvez ou seja por maior omelos adotar, de uma área para a barreira para entrar, mas você pode se mobilizar para os seusitários. Bom trabalho! Não esqueça, antes de pôr os animais em qualquer hábitat, é preciso ter um cercado completo de barreiras conectadas. Você deve ter percebido que os visitantes não têm uma visão desse hábitat no momento. Sem uma escada, no caso. Mas como elas não estão disponíveis, eu quero que você selecione uma parte da barreira e troque o tijolo por uma barreira de vidro, de modo que os visitantes possam enxergar. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 para fora do hábitat, não acha? Vamos mudar a altura da barreira. Comece clicando duas vezes na barreira do hábitat para acessar o modo de edição de barreiras. Ótimo! Agora marque todo o perímetro do hábitat. Faça isso clicando e arrastando a ferramenta de seleção de barreira de hábitat. Vamos lá. 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 TIGRES Enquanto os zeladores levam os tigres, você pode começar a preparar o habitat para a chegada deles. Vamos começar com o básico. Providencie um comedouro adequado para eles. Desta vez, no lugar de uma tigela de água, vamos tentar outra coisa. Alguns animais precisam de água no habitat para nadar, mas eles também podem beber essa mesma água. Você só tem que lembrar de criar uma rampa suave na beira do tanque para que eles consigam beber e se refrescar. O buraco já está cavado, mas ainda falta providenciar a água. Você pode fazer isso em terreno, selecionando a ferramenta da água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso, esse aí vai servir direitinho Assim como os javalis africanos e os avestruzes Esses tigres também vão precisar de enriquecimento Que tal providenciar enriquecimentos adequados com brinquedos e comida para o habitat deles? Ótimo, as coisas estão tomando forma Agora, os tigres vão precisar de um abrigo para se esconderem dos visitantes Ou, o que é mais provável, quando o tempo estiver fechado Se bem que, como estamos na Inglaterra, o tempo sempre fica assim Vamos, adicione o abrigo ao habitat Você pode construir um usando várias partes Ou, se preferir, pode mandar ver com o projeto que eu preparei para você Não, 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 não Ah, pobrezinhos Eu tenho certeza de que você percebeu que os tigres parecem um pouco irritados Isso acontece porque eles não gostam muito do terreno do habitat Selecione um tigre e abra o painel de informações dele Ótimo, clique na aba do terreno Assim, você pode conferir as informações do terreno E ver como o tigre responde a diferentes tipos Com isso, você vai saber do que esses animais precisam em maior ou menor quantidade no habitat Muito bem, agora, abra a ferramenta de edição de terreno Selecione pintura e adicione mais terra E isso deve contribuir com o bem-estar relacionado ao habitat E aí E aí Muito bem Todos os animais precisam de plantas e árvores do seu próprio bioma ou continente Sabe, desertos, pradarias, Ásia, Europa, coisas desse tipo Tudo indica que esses tigres precisam de um pouco mais de plantas no habitat O ideal é usar plantas de biomas tropicais e temperados característicos da Ásia Caso necessário, você pode improvisar usando tipos diferentes Os tigres também preferem quando uma determinada área do habitat é coberta com essas plantas Para descobrir quais plantas usar e em que quantidade Selecione um tigre e vá até a aba ambiente Agora, como você pode ter percebido Algumas plantas do habitat não são adequadas para tigres Como as acássias da Austrália Se quiser, você pode removê-las Todas as plantas podem ser encontradas na seção natureza E você pode usar os filtros para exibir apenas os tipos que você quer ver Nesse caso, plantas dos biomas tropicais e temperados Além de plantas do continente asiático Estrela seкивam em uma vinheta A4% do continente asiático A4% do da estrutura A4% do continente Tchau, tchau. 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 embora, mesmo sem cerca nenhuma. Bem, nós aqui não vamos pagar para ver, não é mesmo? Bem, vamos dar uma olhada nos pavões indianos. Me disseram que eles precisam de melhoras no bem-estar social. Agora basta achar e selecionar um dos pavões para abrir o painel de informações. Assim, nós vamos ter mais detalhes sobre como eles estão. Afinal, pavões não são tão misteriosos assim. Expanda o bem-estar social.